Oi gente, eu sou a Béa Colecionadora e hoje eu tô com um cenário super especial aqui Tem uma das meninas do Instagram que tá organizando uma brincadeira que é a balada doll Então você tem que tirar fotos da sua boneca como se tivesse na balada Então eu tô super empolgada pra tirar essas fotos Criei todo um cenário, estou com barbas novas aqui pra estrear esse cenário Até porque ela tem super a ver com essa temática de balada Se você ficou curioso ou curiosa, continua comigo E elas já estão aqui, gente, elas são muito lindas Quando eu vi essa boneca eu já achei ela assim a cara de festa, de noite, com esse penteado bem diferentão E como eu tô nessa febre de deixar as barbas articuladas Claro, não perdi a oportunidade de conseguir uma barba articulada da cozinha dela Pra ela ficar assim bem especial e conseguir tirar várias fotos super criativas A caixa dela é um pouco maior, né, e ela vem escrito aqui fashionista E tem outras bonecas que são dessa mesma linha E essa é as costas, a caixa Mas vamos abrir! Maravilhosa! 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 Amei! Vamos ver os looks, né? Tem muita coisa linda aqui. Um vestido azul com prata, belíssimo. Um look mais casual, com uma blusinha e uma sainha de bolinhas. Adorei! Uma bolsinha prata, gente, lindinho. Outra bolsinha, mão branca. Sapatinhos prateados, muito fofos. E um colarzinho rosa. Gente, essa boneca vem com muita coisa. É uma das coisas que eu mais gostei nela. Vai dar pra aproveitar em várias doses. Então essa é a minha Barbie Fashion Niche 44. Eu adorei ela. Ela tem um estilo, assim, único com esse cabelo. Mas agora vamos lá, hein? Que eu quero abrir essa outra Barbie pra trocar os corpinhos e ela fica ainda mais especial. Eu achei ela linda porque ela tem esse tom maravilhoso, morena. Quando eu vi ela na loja, eu não resisti, gente. Eu tinha que ter uma articulada morena na minha coleção. Deixa só eu mostrar a caixa, né? Ela tem todos os detalhes que todas as barbes, né? Que são dessa linha, assim, esportista. Tem dizendo que ela é feita pra mexer. Aqui atrás tem a foto dela. E aqui as outras bonecas que são da mesma linha. Livre! Eu confesso que eu achei o rostinho dela a coisa mais linda e tô com muita pena de trocar. Mas eu vou guardar o rosto dela e com certeza futuramente eu penso o que é que eu faço. Ela não vai ficar abandonada na minha coleção. E olha só como elas têm um tom de pele perfeito. Tá super certo, né? Uma coisa que eu tava pensando sobre isso é que, como eu não uso todas as bonecas de uma vez pra tirar fotos, eu posso tirar fotos com essa articulada, depois, quando eu quiser tirar fotos com ela, eu só troco de novo a cabeça e dá tudo certo e eu posso ficar aí remanejando os corpinhos. Isso aí até mais em conta, né? Do que eu ter que comprar com o articulado pra todas as barbes que eu quero. Tchau! 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 Prontinho, gente! Elas estão aqui, ó, divas pra balada. E agora eu vou tirar muitas fotos. Eu aproveitei e fiz esse cenário, né? Eu usei uma folha de EVA e esse daqui é um pacote pra presente, que eu adorei esse fundo rosa brilhante com estrelas. Eu achei que super ia combinar pra ideia de balada. Também tem essas luzinhas, né? Que são de pilha, que eu acho que dá um efeito super legal nas fotos. E sempre buscar adereços pra deixar a foto ainda mais diferente, né? Eu peguei esse globo, que eu acho que tem super a ver com balada. Peguei esse B, essa letra luminosa. E ainda coloquei aqui uma cadeirinha pra quem sabe usar também pra ter mais outras propostas de foto. Como é foto pro Instagram, eu gosto sempre de colocar no modo quadrado. Normalmente no iPhone tem, mas talvez em outros celulares também possa ter. Se não, você tira a foto e deixa numa margem que você sabe que já vai ser cortado. É legal você sempre buscar ângulos diferentes, porque às vezes só em mudar o ângulo já dá uma outra pegada pra foto. Eu gosto muito. Vou tirá-las do suporte e vou tentar tirar fotos com poucos diferentes. Vamos lá. Uma coisa muito importante é que às vezes a foto do celular não fica boa, porque a lentezinha tá suja. Então você pode dar uma limpada também. Você vai ver que às vezes melhora demais a nitidez da foto. Vou tentar fazer agora uma foto com fundo de socavo. Então eu vou tirar ela, afastar elas um pouco mais desse fundo brilhoso. Vou colocar ela pra abraçar aqui. Afinal de contas, elas são amigas. O segredo é você mexer bastante nelas e procurar fotos bem diferentes. Uma coisa que fica legal também, que dá pra brincar, é você fingir que uma delas tá fazendo selfie. Então é só você levantar a mão assim. É assim, gente, tentativa e erro. Uma tá olhando perfeitamente pra selfie, mas a outra não tá. Então eu vou tentando até deixar elas duas olhando. Perfeito. Agora eu vou só dar uma ajeitada no cabelo dela. E fazer isso aparecer um pouco mais. Então, gente, só recapitulando. É muito legal você pensar num cenário interessante pra tirar suas fotos, né? E também essas coisinhas que dão todo diferencial, luzinha, ou algo que tem a ver com o tema da foto que você quer tirar. Escolher um look interessante também. E se for foto com duas bonecas, algo que combine entre elas, né? Também fica muito legal na foto. Ângulos diferentes e abusar das poses, hein? Por isso que eu tô amando as babes articuladas. Elas fazem toda a diferença e dão toda uma vida na foto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas na hora de tirar fotos. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e antes de ir embora, comenta aqui pra mim que vídeo você gostaria que eu fizesse. Eu vou ter o maior prazer de saber do que vocês gostam e do que vocês têm curiosidade sobre esse mundo bonequeiro. Tchau. 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 Tchau.